Eita forrozão, esse é Adão, meio de forró pega nova Alôzão pro vaqueiro, gacalã em Fortaleza Ei semanal, clube do vaqueiro, boquinha em São Miguel Arruma meu cavalo, arruma meu cavalo Eu vou pra vaquejar, negócio da vida de gado Arruma meu cavalo, arruma meu cavalo Eu vou pra vaquejar, negócio da vida de gado Eu vou pra vaquejada, eu gosto da curtição Gosto de mulher bonita, ainda curto paredão Luís com rédico, uma cerveja gelada Meu cavalo eu vou selar, só volto na madrugada Arruma meu cavalo, arruma meu cavalo Eu vou pra vaquejada, negócio da vida de gado Arruma meu cavalo, arruma meu cavalo Eu vou pra vaquejada, balança, balança Eu vou pra vaquejada, eu gosto da curtição Gosto de mulher bonita, ainda curto paredão Luís com rédico, uma cerveja gelada Meu cavalo eu vou selar, só volto na madrugada Arruma meu cavalo, arruma meu cavalo Eu vou pra vaquejada, negócio da vida de gado Arruma meu cavalo, arruma meu cavalo Eu vou pra vaquejada, balança, balança Eita, negócio bom! Eita, negócio bom!